Herontina, Rio, Boulos, Boulos e a Herontina Domingo eu vou pro segundo turno votar no Boulos Herontina, porque minha cidade, São Paulo, precisa mudar Vamos Herontina Vamos Herontina Ei, tá chegando, é domingo Vamos apertar cinquenta pra dizer Tucaná, Boulos e Herontina Herontina Três dias pra eleição E só agora vem pra defender Complementação do auxílio E milencial Ricardo Nunes, vice do Copas É afusado pela mulher De violência doméstica Pior disso pode Ele tem Grandes chances De assumir Esse cargo Olha a bruxa Prefeitura Tem mosquito Nesse lixo Tá puxado Tá puxado Tá puxado Boulos passou Do meu lado Oi amor Eu lhe falei Estava com Herontina Ela então sorriu pra mim Eita! Sabe que Herontina foi prefeita? Não queremos bicho de direita Com antecedentes e suspeitas Coopulações de violência Te mato Se você for lá Vou fazer covas Te mato Vamos ter um vício Que é uma bosta Te mato Não quero fechar Minhas olhos Não quero desperdiçar O meu voto não Vou levar Minha própria caneta Passar um álcool gel Na mão Baixar o meu É título Pra poder então No domingo Vou dar cinquenta Eu vou lá Oh, vou lá Votar Eu vou lá Oh, vou lá Votar Tenta, cinquenta Tenta, cinquenta Ah, vou botar No bolo Jara Domingo é pra virar Neste Domingo é pra virar Tá, cinquenta Tenta, cinquenta Tenta, cinquenta Tenta, cinquenta Tenta, cinquenta Tenta, cinquenta